Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de notícias do Free Fire. Então se você gosta de notícias, né, já te convida aí, se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder as próximas notícias, beleza? Galera, agora como de costume, né, os meus vídeos eu faço de madrugada pra liberar cedinho aí, porque é na madrugada que tem as atualizações. Então pra você não perder tempo abrindo aí seu Free Fire e saber se tem ou não tem atualização, a gente já te informa aqui nesse vídeo, beleza? Então já deixa um like aí, beleza? Vamos lá galera, tô aqui com o meu Free Fire Brasil, vou entrar aqui no jogo e já vou mostrar pra vocês duas ou três novidades muito bacanas antes da atualização, tá? A gente tava na dúvida o que que viria no prêmio de recarga de diamantes aqui para o Brasil, né? Pois bem, a gente já tem aqui no Free Fire aí o que que vai vir. Olha só mano, primeiro veio esse desconto da incubadora da série Viúva Negra, tá? Tá aqui ó, que é o desconto de 30%, tá? Um giro que era 60 diamantes, agora vai passar a 40 diamantes. E cinco giros que era 270 diamantes, agora é 180 diamantes. Então tá beleza, apesar de que eu achei essa skin muito feia, comenta aí embaixo o que você achou dessa skin da incubadora aqui, cara, eu sinceramente não faço nem questão dela. Bora lá, então, e esse desconto, ele vai somente do dia 7 até o dia 13, tá? Do dia 7 até o dia 13. Dia 13, deixa eu verificar aqui quando que é dia 13. Dia 13 é terça-feira, mano, beleza? Então ele só vai do dia 7, que é hoje, até o dia 13, terça-feira, eu acho que é. Bem, vamos lá então. O próximo banner é isso aqui, mano. Isso aqui que muita gente tava aguardando. Vários youtubers já falaram dessa mochila que tava nos outros servidores, principalmente na Indonésia e na Tailândia tinha essa mochila aí. E agora ela chegou aqui para o Brasil no prêmio de recarga. Eu confesso que eu tava na dúvida se viria essa mochila ou se talvez viria o novo patch, né? Que tá já no servidor lá, no servidor de teste, no servidor avançado. Mas não, veio a mochila, muito da hora. Você recarregando um diamante, você ganha um projeto, né? E você recarregando 500 diamantes, você vai ganhar aí a mochila. Muito da hora. Essa mochila eu vou pegar também para combinar com aquelas asas lá que eu achei muito bacana, né? Então é isso aqui. Lembrando também que o site Recarga Jogos tá com a promoção, né? Promoção de mais 70% do que você recarregar. Se você recarregar 100 diamantes, você vai ganhar mais 70 diamantes, entendeu? É mais ou menos isso aí. Mas isso aí, depois você vai lá no site Recarga Jogos e vê como é que tá lá, beleza? Então é isso aqui, galera, é a principal novidade que tem aqui. Vamos ver o que tem mais. Também tem a caixa de arma da besta, tá? A chance de obter a skin permanente por apenas 25 diamantes para você girar ela. Vamos ver mais o que tem. Caixa de veículos, essa aqui todo mundo já sabia que já tem, né? Tem uns dias que já tá aí, dois dias, se não me engano, beleza? E outra coisa, mano. Aqui nos eventos, ó. Aqui em eventos, volta às aulas, tá? A gente já pode, daqui a pouco, provavelmente se você entrou de manhã, você já vai poder coletar aqui, ó, o terceiro dia, tá? Que vai pegar mais 5 tokenzinhos desse aqui da marca da terra. E esse outro aqui, mano, já está dropando lá quando você fica no top 20, mano. Tá no top 20. Mas eu já vi alguns comentários no meu vídeo passado falando que não tá mais vindo no top 20. Então, comenta aí embaixo se você tá conseguindo pegar no top 20. Você não precisa matar ninguém, mano. Basta ficar no top 20 que você já ganha um desse aqui. Tanto faz em solo, em duo, em bermuda, em purgatório, em todos. Basta você ficar no top 20. Inclusive ranqueada, cara. Eu joguei ranqueada e ganhei também, tá? Então tá aqui, ó. Eu já tenho já 8. Faltam alguns. Falta mais 2. Eu já peguei essa aqui, ó. A granadinha, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês ela. Porque muita gente, às vezes, pegou ela, mas não mostrou pra ninguém como é que funciona ela. Como que ela é. Qual que é a animação dela. Como ela funciona é uma granada, né, mano? Ela explode. Olha como que é o efeito, mano. Olha o efeito dela aí, ó. Muito bacana, né, velho? Gostei. Gostei mesmo. Achei da hora. É... Tanto que... Aí na mão. Olha lá como que ela fica na mão. Fica bem... Bem bacana, né? Essa aqui é a tijolinho explosivo, mano. Voltar aqui. O que que tem mais aqui nos eventos? Lembrando que esse evento aqui, o evento Volta às Aulas 2, aqui tem esse token aqui, né? Que é o da chamazinha lá. Ele só vai tá dropando, mano, do dia 9, tá? Sexta-feira. A partir de sexta-feira que ele vai começar a aparecer quando você matar alguém, beleza? Vai ser daquele estilo. Você mata alguém, você vai lá no loot e vai tá lá dentro, tá? Então eu recomendo a você também que quando você achar loot pelo mapa ali, você ir lá no loot e ver se não tá lá. Porque às vezes o cara matou alguém, o outro matou ele e não coletou, beleza? Então é isso aí. Ó, e a premiação, né? Aqui eu já consegui trocar. Eu acho que eu ainda vou tentar pegar mais alguns desses aqui, ó, de partida pra me trocar por esses aqui, ó. Pra mim não, pra eu trocar por esses aqui, ó. Fogueira, chamar a redrop, principalmente mapa de recompensa, mano. Isso aqui é muito bom nas ranqueadas, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, mano. Aqui eu acho que é só isso. Na loja não tem por enquanto, eu, quer dizer, eu ainda não vi, mas eu acho que não tem nenhuma novidade. A não ser essa caixa aqui, né? Que é aquela caixa de armas e aqui os descontos, tá? Eu achei, mano, sinceramente que viria o patch ali, o novo patch, mas não, veio só isso aí mesmo. E se você ainda não viu, mano, os vídeos do novo servidor, entra no outro vídeo. Eu acho que eu vou deixar no card aqui ou na descrição do vídeo. O vídeo que eu mostrei aí muitas coisas e eu tô já preparando um outro vídeo que vou mostrar lá como que é a sala personalizada, como que tá o modo contra squad, que é um modo muito da hora, cara. Show de bola, tá? Então se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui!